Olá pessoal, este é o Ordem Natural, entrevista, seu podcast sobre cultura, filosofia, moral e outros assuntos inúteis, porém importantes. Meu nome é Lucas Azambuja, eu sou professor universitário e sociólogo. Eu sou Rafael Madaloso, sou formado em Direito e um aspirante escritor. Nesse episódio, nós vamos entrevistar a doutora Natália Janovich. Ela é médica psiquiatra pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, especialista em dependência química por essa mesma instituição, especialista em psicoterapia de orientação analítica pelo Centro de Estudos Luiz Guedes, formação em terapia comportamental dialética pelo Behavioral Tech Linehan Institute, doutora em psiquiatria e ciências do comportamento pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E nós vamos falar aqui sobre drogas, mas com foco muito na questão da maconha, a famosa cannabis. Então, vamos começar essa entrevista. Seja muito bem-vinda, doutora Natália. Nós agradecemos por ter aceitado o convite de falar com a gente sobre esse tema tão importante. Olá, pessoal. Obrigada, Lucas, pela tua gentil apresentação. Obrigada também, Rafael, por essa oportunidade que eu considero fundamental em tempos tão ávidos pela... que sei que vamos falar aí ao longo da nossa conversa, né, sobre a liberação do uso de uma substância que vem ganhando os holofotes de uma maneira não tão apreciada do ponto de vista médico, né, do ponto de vista de saúde. Então, é muito importante que nós, como promotores de saúde, né, tenhamos e aproveitemos esses espaços da melhor forma possível e, certamente, esse episódio de hoje vai ser uma grande e grata para mim oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Antes de a gente começar a entrevista, pessoal, só pedindo para quem está nos ouvindo, de nos acompanhar o nosso podcast nas nossas páginas, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Nós temos um canal no Telegram. É só procurar por lá, Ordem Natural Podcast. Curtam, né, compartilham para chegar esse conteúdo que a gente faz aqui. Também, antes de começar a entrevista, a doutora Natália, se ela quiser passar as redes sociais dela, fazer a divulgação do trabalho, fica à vontade. Obrigada, obrigada. Eu acabei me rendendo a esse universo digital há não muito tempo. Então, eu tenho um Instagram profissional, arroba natália com TH, nataliajanovic.psiquiatra, que é um local que eu acabo produzindo materiais sobre saúde mental de uma maneira geral, mas com enfoque maior em independência química, que é a minha especialização, com o intuito de levar informação, né, de qualidade para as pessoas que têm interesse por esse assunto e tem também, tem algumas coisas bem importantes sobre maconha, né, sob o ponto de vista médico do uso de maconha. Então, quem quiser e se interessar pelo assunto, também pode me seguir por lá nas redes sociais. Excelente. Então, hoje, né, a gente sabe que existe uma glamorização muito grande da maconha, especialmente entre os jovens. Então, nesse sentido, a maconha, ela é mesmo uma droga inofensiva, como se diz, e especificamente entre os jovens. Quais são os danos? Existem danos à saúde quando eles usam a maconha? Essa, isso, isso, só essa pergunta, hein, Rafael, já dava um episódio inteiro, né, de um podcast. É, essa é a grande, esse é o grande pega-ratão, né, da maconha, porque muito, muito a gente ouve falar, certamente nós, quem nos tá nos ouvindo por agora, é, certamente deve ter ouvido frases do tipo, é uma planta, sei lá, eu venho da natureza, é verdinha, em comparação a cocaína e crack e álcool, isso não é nada, é, mas certamente quem usa esses argumentos não sabe do potencial agravante que a cannabis sativa, a cannabis, né, tem a cannabis sativa, a índica e a ruderalis, que não existe aqui para consumo nas Américas, é mais da região da Ásia, né, são os gêneros e as espécies da cannabis, o que mais a gente tem de consumo aqui entre a população, que a gente considera para efeitos de estudo de 15 a 64 anos, são a cannabis sativa e a cannabis índica, né. Então a gente tem uma, a gente tem um potencial de agravo à saúde, saúde de uma maneira geral, mas não fala do ponto de vista de saúde mental, é, inimaginável e que muitas vezes não é dito, né, a gente tem um, a gente tem um, a gente pode dividir os efeitos, os agravos de saúde mental da maconha em efeitos a curto prazo, efeitos agudos e efeitos crônicos, né, especialmente quando ela é consumida na forma fumada, demora cerca de 15 minutos para depois do indivíduo fumar essa substância, os seus componentes psicoativos atingirem o sistema nervoso central, que permanecem fazendo seus efeitos para efeito agudo, né, até 4 a 6 horas. Os efeitos são diversos, os efeitos podem ser aquilo que popularmente se chama de viagem, que são os efeitos psicotrópicos, a pessoa pode ter uma diminuição da sua capacidade de perceber o ambiente ao redor, a velocidade do processamento de informações fica bastante retardado, podem acontecer efeitos de psicose, né, enxergar coisas que não se, que os outros não estão enxergando, ouvir coisas, barulhos, sons, vozes que as pessoas, outras do ambiente que não consumiram a substância estão ouvindo, o que pode permanecer a longo prazo e desenvolver aquilo que a gente chama, né, vamos falar mais adiante sobre isso, mas já adiantando o assunto que é importante e sempre cabe ser repetido, isso pode levar uma, isso pode permanecer a longo prazo, então aquela psicose que surge a curto prazo e que tem o efeito transitório pode permanecer a médio e longo prazo e vir a desenvolver uma das doenças, na minha opinião, a mais grave em saúde mental que a esquizofrenia, né, então é uma psicose que pode ser iniciada a partir do primeiro consumo, né, de maconha e se sustentar a longo prazo e aí nós temos um dano neurológico, neuropsiquiátrico irreversível que é uma doença gravíssima do ponto de vista de saúde mental e pública que é a esquizofrenia. Isso acaba, isso é só para começo de conversa, né, a gente, isso acaba tendo um efeito potencialmente ainda mais danoso porque a população que mais consome maconha é aquela, aqueles indivíduos numa faixa de 15 a 25 anos de idade e hoje em dia a gente sabe que o cérebro está em franco desenvolvimento até 21 e há quem diga até 24 anos de idade, então vocês pensem, a gente tem um aporte enorme de uma substância potencialmente neurotóxica dentro, em cima de um cérebro ainda em desenvolvimento. Então quanto, e esse é um dos fatores de risco, né, de pior prognóstico em termos de dependência química, quanto mais precoce for o início de uma substância, de uso de uma substância, isso não é só para maconha, mais graves e de pior prognóstico vão ser os seus efeitos. Então, percebam, a gente não está falando assim só de efeitos a curto prazo, a gente está falando de uma perpetuação de efeitos que começam a curto prazo e quanto mais precocemente for feito o seu início, pior vão ser esses desfechos na idade adulta. Não quero me antecipar que está falando coisas sobre, né, saúde pública, saúde coletiva, se a gente tiver oportunidade quero falar um pouco mais adiante sobre isso, porque não é só o indivíduo, né, esquizofrenizar ou ter alguma outra doença do ponto de vista psiquiátrico, transtorno de ansiedade, tipo o transtorno do pânico é a segunda pior doença associada ao uso de maconha, mas vocês pensem em todas as possíveis consequências de um indivíduo que sofre de um agravo de saúde mental em termos de saúde pública, né, diminui, evasão escolar aumenta uma barbaridade, diminuição de renda aos 30 anos, diminuição de empregabilidade aos 30 anos, então, se a gente vai pensar, né, no efeito cascata do início de uma droga que, né, estou falando até aqui de nada tem inofensiva, os danos são terrivelmente assustadores, né, não só do ponto de vista de saúde individual, mas coletiva também. É verdade que a maconha não gera dependência, como a gente ouve tanto falar por aí? Não é verdade, Rafael, não é verdade. Talvez seja verdade a gente dizer que, em comparação a outras drogas, o potencial dependógeno, que é a chance que aquela determinada substância tem de vir a causar uma, a desencadear-se numa síndrome de dependência, é menor, mas o potencial dependógeno, isso com base em dados científicos, né, potencial dependógeno da maconha gira em torno de 9 a 9,5%. Em comparação a álcool, por exemplo, o álcool tem um potencial dependógeno de 14, 14, 15%, cocaína um pouco mais, crack, é bem mais, e isso tem uma relação com, enfim, uma série de coisas, né, o tanto de outras diversas substâncias que existem junto na formulação daquela droga, a composição daquela substância, a via de administração, a frequência de uso, o início da idade, né, quanto mais precoce, mais dependógena é a droga, e aí independe de ser maconha ou crack, por exemplo, né, mas não é verdade, não é verdade, a maconha sim pode causar dependência, tanto é que uns critérios diagnósticos para a gente falar em dependência química é a gente identificar no quadro do indivíduo sintoma de abstinência, e nós também, ao contrário do que muita gente fala, maconha sim causa síndrome de abstinência, né, causa tolerância, abstinência e deturpação cognitiva, que são os pilares, uma trinca fundamental quando a gente fala em dependência química, então sim causa dependência, sim causa sintomas de abstinência e um controle inibitório, deficitário a longo, médio e longo prazo. É isso, é muito interessante, porque assim, como tu já falou, né, a maconha ela é muito utilizada por jovens, de uma maneira geral, né, assim, a gente, principalmente numa idade tão crucial e confusa ali, que é a puberdade, né, hormônios, enfim, e em geral, né, até onde, assim, meu senso comum consegue identificar, quando os jovens usam maconha, eles não usam só a maconha, né, eles usam normalmente, inclusive, assim, em ocasiões sociais, junto com o consumo de álcool, a gente sabe que no Brasil tem uma lei dizendo que não é, né, permitido vender álcool para menores de 18 anos, mas a gente sabe que, né, essa lei é praticamente não aplicada, né. Eu queria te perguntar um pouco, né, quais as consequências para a saúde, né, psicológica, enfim, dos jovens, dessa mistura, né, do uso dessa mistura de álcool com maconha, já que são duas drogas que alteram a percepção, o humor, e geram, né, como tu acabou de falar, um grau de dependência mais ou menos similar. Combinações de drogas é igual a gente, combinações de uso de drogas, né, é igual a gente falar em piores desfechos de saúde mental, e quanto mais precoce isso é pior, evidentemente, é pior dano de um sistema, existe um sistema, uma circuitária neuronal que nós chamamos na psiquiatria, saúde mental e neurologia, psiquiatria de sistema de recompensa, então combinações de usos de drogas que agem em neurotransmissores de forma diferente, em receptores neuronais, em locais diferentes do cérebro, então o indivíduo está usando diferentes substâncias que vão causar diferentes, em diferentes pontos do sistema de recompensa, que é onde as substâncias químicas, as drogas agem, vão causar em pontos diferentes esse sistema de recompensa, agrava os destinos. Então, trocando em miúdos, o que a gente está falando é que nós estamos fazendo o consumo de substâncias que vão tratar e trazer diferentes transtornos mentais, né, por exemplo, maconha causa, tem, maconha age num sistema próprio dentro do sistema de recompensa, que se chama sistema canabinoide. E existem diversos receptores onde as substâncias psicoativas da maconha vão agir, principalmente nos receptores canabinoides tipo 1 e tipo 2. Tipo 1 é o que está praticamente espalhado por tudo que é parte do nosso cérebro e principalmente em áreas pré-frontais do sistema de recompensa, que é responsável por controlar o nosso freio, é o que nos dá um senso coletivo, é o que me faz não, por exemplo, sair sem roupa na rua, porque eu tenho uma internalização e um controle inibitório de que se eu for sair na rua, eu vou ser penalizada por aquilo. Então, quanto maior é o consumo e mais precocemente o consumo dessa substância, piores vão ser os danos nessa região do cérebro chamada córtex pré-frontal, que faz com que o indivíduo não tenha uma capacidade de controle inibitório e de planejamento de execução de tarefas a médio e longo prazo. Isso é o que maconha mais faz em comparação a outras drogas. Outras também fazem, álcool também. Álcool vai agir numa outra ponta do sistema de recompensa, que é mais voltada para a capacidade de percepção do ambiente, de comportamentos de risco no ambiente, de motivação, não é? Isso drogas em geral fazem, mas álcool está mais relacionado a outro, entre aspas, tipo de comportamento. Então, a combinação de drogas vai fazer com que o indivíduo tenha um e outro dano, percebem? Independentemente do que álcool faça e do que maconha faça, é importante que a gente sinalize aqui o seguinte, existe uma circuitária que fica toda comprometida, que é o sistema de recompensa e ao cabo de algum tempo de uso nós vamos ter uma ou outra características do comportamento humano deficitárias, ou uma síndrome amotivacional, que é o que a maconha mais faz, ou a capacidade de perceber risco diminuída, ou um controle inibitório deficitário. A pior combinação possível que a gente possa falar aqui em independência química é a combinação de cocaína, cocaína, cocaína barra crack, né? Porque crack é uma cocaína muitíssimo piorada, é álcool. A combinação dessas duas substâncias gera uma substância outra chamada cocaetileno, que tem um potencial de causar dependência maior do que cocaína isolada e álcool isolado. Então, cocaína e álcool combinados é uma bomba de Hiroshima em termos de danos, né? Em saúde mental, mais do que qualquer outra combinação de substâncias em saúde mental. É mito a gente dizer que maconha é porta de entrada para outras drogas, não existe isso, não existe. Se a gente pudesse falar em porta de entrada, eu arriscaria aqui dizer para vocês que álcool é mais porta de entrada, até por conta de condutas já há muito mais tempo liberalizantes, né? Do álcool em comparação a outras drogas, muito embora a maconha esteja, assim, no mesmo ritmo, né? No mesmo caminho de condutas liberalizantes de descriminalização e legalização, como já aconteceu e ainda existe, né? Quanto a álcool e fumo, por exemplo. Pois é, tu acabou de falar uma série de, assim, efeitos comportamentais, né? Que o uso dessas drogas possuem, né? E uma das coisas que me chama a atenção, muitas vezes, os defensores da liberalização da maconha, a gente vê isso muito em artistas, pessoas do show business, dizendo o seguinte, ah, maconha é uma droga inofensiva, porque no fundo ela deixa as pessoas mais calmas, né? Diferentemente do álcool, né? A gente vê essa realidade realmente, muito da violência doméstica, etc. Está associado ao álcool, mas, assim, a experiência que eu tenho é que o efeito do álcool, do abuso, por exemplo, do álcool, ele vai depender de pessoa para pessoa. Há pessoas que, quando bebem, ficam violentas, há pessoas que ficam no outro extremo, amorosas demais até, a gente pode falar, né? Ficam fazendo declarações apaixonadas. Com a maconha é a mesma coisa, ou seja, o efeito vai depender muito da pessoa, ou seja, há pessoas que têm uma tendência à violência e isso pode piorar com o uso da maconha? Claro. Super importante esse teu apontamento, Lucas, super importante mesmo. Cerca de 58 a 50, 51% da população brasileira estudada, isso é de 15 a 64 anos de idade, fazem uso de álcool, por exemplo. A porcentagem de diagnóstico desses 40, 50% da população consome, 10, 12% tem um diagnóstico de alcoolismo. Então, assim, todo mundo que usa álcool vai ter a doença, vai desenvolver um transtorno relacionado ao uso de álcool, que é um nome técnico para isso. Não, evidentemente. A mesma coisa vale para outras substâncias, né? No Brasil é menos de 1%, menos de 1%. A gente tem cerca de também 8, 7, 8% da população brasileira que usa maconha, mas deste contingente, isso não quer dizer que 7, 8% tem um transtorno relacionado ao uso de maconha, de cannabis, né? Cerca de 0,3, 0,34, para ser mais precisa. É o que tem o diagnóstico de transtorno relacionado ao uso de maconha. E isso, sim, varia de indivíduo para indivíduo. Mas esse é só um dos fatores, né? A gente pode falar que em fatores de risco relacionados à dependência química, isso vale não só para maconha, mas para drogas outras de uma forma geral. História familiar é uma delas, né? Ter familiares de primeiro grau com alguma dependência certamente aumenta a chance de eu ter caso, né? Isso fosse a minha situação. História familiar, história genética, variações genéticas. Existe uma sobreposição genética, por exemplo, com desenvolvimento de esquizofrenia e psicose induzida por maconha, independência de maconha, por conta de uma sobreposição genética, uma alteração num gene que codifica uma enzima chamada CONTE. Isso é uma coisa super técnica, mas só para explicar para vocês que existe uma mesma explicação genética, uma variabilidade genética, que explica tanto o risco aumentado de desenvolvimento de esquizofrenia quanto o risco aumentado para desenvolvimento de dependência de maconha, por exemplo, né? E aí entra outras coisas não tão familiares barra genéticas, que é o circuito social, né? O quanto os ambientes sociais, o ambiente acadêmico por onde aquele indivíduo circula, baixo nível socioeconômico, evasão escolar ou menor disponibilidade de oferta de outros recursos acadêmicos para os indivíduos em informação, especialmente a partir dos 7, 8 anos de idade. Diagnósticos outros em transtornos mentais e o mais associado quando a gente faz diagnóstico de transtorno por uso de maconha é o transtorno de déficit de atenção. Muitas vezes as pessoas medicam, não só isso é bem verdade, né? Muitas vezes as pessoas começam a, entre aspas, medicar os seus sintomas com o remédio maconha, né? Quando, na verdade, o que está acontecendo, que é a teoria da automedicação e as pessoas continuam consumindo outras substâncias, essas e outras substâncias como forma de amenizar, sei lá, ansiedade, fobia social, desatenção, hiperatividade, quando, na verdade, o que acontece é piorar a desatenção, porque um dos receptores onde a maconha vai agir fica exatamente no centro, responsável por registros de novas memórias e a capacidade de concentração. Então, a gente está usando, o indivíduo está usando maconha para medicar desatenção e está piorando a desatenção. E para hiperatividade é a mesma coisa. Então, transtornos mentais em paralelo, história familiar, genética desfavorável, ambiente, né, o privação, sócio, cultural, econômica, acadêmica, são um dos vários, alguns dos vários fatores de risco relacionados ao desenvolvimento da dependência química, não só de maconha. Ah, entendi. Uma outra coisa que eu acho interessante é, por exemplo, o tabaco, o cigarro, ele foi, ele tem um, hoje tem um estigma muito forte, né, existe, se gasta milhões em campanha para inibir o cigarro, né, mas a gente vê, assim, o cigarro, até onde eu consigo ver, não é uma droga que altera tanto, né, digamos assim, a percepção das pessoas, o comportamento das pessoas, etc., mas ela tem um estigma, hoje, né, muito grande, e as campanhas falam dos danos à saúde, né, o câncer, no caso dos homens em potência sexual, e por aí vai, câncer de mama, eu imagino, nas mulheres também, né. A maconha, normalmente, ela é fumada, né, é consumida a partir do fumo, né. Tem paralelos nos danos da saúde entre maconha e o cigarro, ou não? São drogas diferentes nesse sentido? São equivalentes, importante a gente lembrar disso, a gente fala muito sobre danos psiquiátricos, né, do uso dessas, que alteram a capacidade de percepção e do comportamento, mas também existe risco aumentado de desenvolvimento de câncer de pulmão, câncer de bexiga, câncer de próstata, câncer de ovário e útero em mulheres, associado ao uso de maconha, tanto quanto, tanto quanto não, as porcentagens variam, mas não é estatisticamente significativo, a gente pode falar que, do ponto de vista aqui, prático para quem está nos assistindo, existe risco para o desenvolvimento de doenças clínicas, né, não psiquiátricas, relacionadas a maconha também. Há não muito tempo atrás, talvez vocês devem ter lido, ou ouvido nos noticiários, cerca de um ano e pouco atrás, houve uma onda de mortes em jovens nos Estados Unidos, principalmente, relacionados aos cigarros eletrônicos, né, e se investigou uma barbaridade aquilo, para ver se era de fato aquilo, ou quais eram os componentes no liquidozinho que se coloca no cigarro eletrônico para ser vaporizado, e a substância presente com que se associou os danos pulmonares irreversíveis, muitos jovens foram a óbito por uma doença pulmonar grave, secundária, ao uso de cigarros eletrônicos, que esse é o nome todo, tem uma sigla chamada EVALI, E-V-A-L-I, para quem quiser ler mais a respeito, Então, essa é a sigla que denominou a síndrome respiratória grave associada ao uso de cigarro eletrônico, porque dentro do liquidozinho, do aromatizador que se coloca no cigarro eletrônico, existia uma pequena porcentagem de pasmemas, não tanto THC, que é o princípio ativo, né, psicotrópico presente na cannabis ativa. Então, não é só câncer de pulmão, porque a gente está falando aqui, câncer de pulmão, né, em tese se desenvolve daqui 30, 40 anos, nós estamos falando sobre doenças clínicas com potencial letal de desenvolvimento de curto prazo, curto prazo é dias, semanas, né, de desenvolvimento de uma doença clínica. Então, existe. Agora, uma questão sobre a qual tu já se manifestou, te disse que tu gostaria de falar, né, que é a questão da saúde pública, né, a gente vê ao redor do mundo aí vários novos experimentos, né, com legalização, né, da maconha e em alguns lugares até de outras drogas, né, e como é que a medicina, né, e mais especificamente a psiquiatria tem se posicionado sobre essas experiências, né, de legalização da maconha ao redor do mundo? Essa é uma questão, isso é outro que dava um outro episódio aqui desse podcast, não tenho dúvidas, vamos tentar resumir esse ponto super importante, né. Hoje, dificilmente a gente reagiria, né, com estranheza se alguém chegasse aqui pra nós e dissesse eu sou contra o uso de cinto de segurança, ou eu sou contra o uso de capacetes. E vamos lembrar que o uso até foi, eu não sabia, não lembrava, eu fui olhar quando é que foi, quando é que se passou a ser obrigatório o uso de capacetes e cintos de segurança, é coisa de agora, 97, 97 quando mudou a lei de trânsito. É isso, né, Lucas, balançando? Sim, sim, é isso, 96, 97. É isso aí, então nós estamos falando, e hoje, nós estamos em 2021, hoje em dia, passou-se esses 20 e pouquinhos anos, a gente não olha com estranheza, nós não olhamos com estranheza, nós, população, de uma maneira geral, não estou nem falando do ponto de vista médico, de saúde ainda, né, nós não olhamos com estranheza pra medidas que são pró-saúde, pró-proteção, a favor de fatores de proteção. Se a gente estivesse aqui falando sobre liberação do uso de cinto de segurança, não precisa mais usar, liberação do uso de capacete, nós estaríamos agregando um fator de risco, claro que não é só isso, né, o único fator de proteção é usar cinto de segurança, evidentemente que não, tem uma série de outros, mas nós estamos falando de um que certamente e cientificamente se comprova que protege contra uma série de coisas. Agora, a gente translocando, deslocando esse raciocínio, essa lógica para o uso de maconha, é a mesma coisa. Nós estamos aqui falando sobre, nós estamos discutindo liberar ou não algo que representa fator de risco para a saúde. Se a gente está aqui falando sobre, e por óbvio, sobre não ser a favor de liberar as pessoas para o uso de cinto de segurança, por que estaríamos também falando a favor de liberar o uso de maconha, que é fator de risco para a saúde, tanto quanto é não usar cinto de segurança ou capacetes? Então, é esse tipo de raciocínio do ponto de vista de população, população em geral, e nós como promotores de saúde, médicos de uma maneira geral, médicos não só, promotores de saúde, agentes de saúde, temos que ter em mente, eu já falei no início da nossa conversa, sobre alguns, a lista é grande, alguns dos agravos em termos de saúde, saúde, desempenho acadêmico, sei lá, desempenho social, empregatício, associados ao uso crônico de maconha. A gente está falando, discutindo o assunto da legalização, sem levar tanto em conta esses aspectos, nós estamos aqui falando sobre regulamentar e tributar, o uso de, o cultivo, a colheita, a propaganda, a liberação, em larga escala, de uma substância que evidentemente vai fazer com que a disponibilidade para aquela população, vamos lembrar de 15 a 25 anos, que é a que mais consome, então vai estar mais disponível para os indivíduos mais vulneráveis. Então nós estamos agregando um fator de risco, uma população que já é mais vulnerável. Então, do ponto de vista médico, científico, e também do ponto de vista de saúde pública, nós estamos agregando, colocando em larga escala um fator de risco a mais. Temos que lembrar que daqui 20 anos a gente vai ter que ter mais dinheiro, vamos ter que tirar mais dinheiro de algum lugar para tratar esses indivíduos que vão ter mais, vão incrementar aí os dados epidemiológicos de esquizofrenia, a gente vai ter que ter mais disponibilidade de recurso para tratar transtorno do pânico, nós vamos ter que ter mais recurso para sustentar indivíduos que têm uma capacidade de produção de renda e de emprego menor. E isso não é Natália que está falando, né? Isso são dados científicos de populações acompanhadas. Tem um N, tem uma amostra de toda a população da Finlândia, toda a população da Finlândia. Adolescentes, cerca de 23 mil adolescentes foram acompanhados durante 22 anos. E isso, e aí do ponto de vista psiquiátrico, esses indivíduos que começaram o uso de maconha por volta de 14 anos, lá com 33, 34 anos, tiveram três vezes mais chance de desenvolver depressão grave. Depressão grave. E desses indivíduos que desenvolveram depressão grave, a taxa de ideação e tentativa de suicídio girou em torno de 50%. Então nós temos que, quando eu falo em saúde pública, muito pensando também do ponto de vista de saúde mental, a gente vai ter que lidar com taxas maiores de esquizofrenia, transtorno do pânico, tentativas de suicídio e, enfim, suicídios consumados, que muito ainda, né, tem, existe de tabu ao redor. Então, falar em legalização é falar, trocando em miúdos, em aumentar o fator de risco para a saúde pública, saúde coletiva, saúde individual, nem se fala, né? Tem uma ideia de que descriminalizar diminui taxas de violência como se a única coisa para diminuir taxas de violência diminuiria o tráfico, como se a única coisa que estivesse contribuindo para o tráfico fosse a proibição das drogas, né? Não existem soluções simples para problemas tão complexos como é o tráfico. O estado do Colorado, por exemplo, foi um dos vários americanos que descriminalizou e legalizou o uso de maconha já há algum tempo. O Oregon fez agora também, em novembro, se não me engano, de 2020. Vamos ver como é que vai se comportar o estado do Oregon daqui a algum tempo, mas no Colorado a gente já tem alguns dados. Por exemplo, do ponto de vista de violência e de segurança pública, as taxas do Colorado indicaram uma piora da desigualdade social, ou seja, quem tinha grana para comprar a maconha legalizada naquele estado eram os de maiores condições econômicas e quem não tinha grana para pagar a maconha legalizada daquele estado traficava e aí tráfico nesse caso era trazer de um estado vizinho eram aqueles com piores condições, ou seja, o aprisionamento de indivíduos caucasianos neste estado diminuiu e o aprisionamento de indivíduos afrodescendentes hispânicos aumentou. Então, a descriminalização neste estado, por exemplo, não só não diminuiu a violência, como aumentou a desigualdade social. Então, a discussão é muito mais ampla do que apenas descriminalizar por conta da violência e acabou a história, percebem? O uso de maconha está associado a outros comportamentos de risco como promiscuidade sexual, gravidez precoce, enfim, direção perigosa. Tu sabe que tem um estudo espanhol, espanhol, se não me engano, de 2018, que avaliou quais eram as substâncias mais associadas aos acidentes de trânsito grave e grave, eles consideraram com morte. E, ao contrário do que se tinha como hipótese de que os acidentes graves estavam relacionados ao consumo de álcool na direção, esses acidentes estavam relacionados ao consumo de maconha e direção. não existe um, não existem taxas específicas, estudos específicos, por exemplo, assim, tão contundentes, eu diria, para relacionar um comportamento de risco específico com o uso de maconha, mas uma coisa é certa, uma coisa é certa, nós podemos afirmar, é o uso de drogas, maconha e outras drogas, de uma maneira geral, diminui a percepção de risco e aí condutas liberalizantes como legalização e descriminalização de drogas diminuem a percepção de agravo, de risco que aquela substância pode trazer para o indivíduo e isso se explica a partir de um fenômeno neurobiológico, inclusive, como eu disse um pouco antes, as substâncias agem no córtex, uma das áreas, né, mais gravemente, eu diria, afetadas pelo uso de substâncias é o córtex pré-frontal que é o nosso freio, é o nosso controle inibitório que fica deficitário, que fica defasado, então, evidentemente, o uso de substâncias vai lesar aquela parte do cérebro que controla a nossa capacidade de perceber riscos e, portanto, tomar alguma atitude de acordo com a nossa percepção. Se a nossa capacidade de percepção está diminuída, logo, consequentemente, de forma lógica, as condutas de risco aumentam porque a percepção está diminuída. É, aí se dirige com mais imprudência, enfim, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Se dirige com mais imprudência e o tempo de resposta a partir do momento que eu percebo, o risco também está retardado, não é? Então, isso aumenta a capacidade de memória verbal, que é aquela memória que a gente, a memória de curto prazo, tu me fala uma coisa agora e eu sou capaz de dizer no minuto, nos próximos cinco minutos seguintes, a fixação da memória verbal, que é essa de curtíssimo prazo, também fica defasada. Então, se eu estou sob efeito de alguma substância e alguém me dá uma informação sobre, sei lá, o trânsito, a minha memória verbal vai estar prejudicada, eu não vou seguir aquelas instruções, né? A longo prazo, nem se fala, né? O centro da memória que fica no hipocampo é uma das regiões mais afetadas pelo uso de maconha. Então, assim, até pela tua experiência, assim, pelo que tu vê, quais têm sido as causas que levam os jovens a consumirem maconha e outras drogas? É apenas uma curiosidade ou existem outros fatores também nesse fenômeno? Eu falei um pouco antes sobre os fatores de risco, né? E esses, alguns deles são inerentes, uma história familiar, o indivíduo nasceu com a genética mais predisponente, né? O ambiente familiar também não é algo que seja exatamente uma escolha, mas também nós podemos falar sobre fator de risco em algum momento, talvez adiante a gente possa falar aqui sobre como é que a família pode ser fator de risco ou fator de proteção, porque dependendo do comportamento do ambiente doméstico onde aquele indivíduo se desenvolve, sim, a família poderá ser um agravante ou um atenuante, um protetor, né? Do consumo de maconha. Neste caso, por exemplo, o consumo de maconha pelos pais, pelos progenitores é fator de risco, ambientes mais punitivos, coercitivos, de pouco diálogo, também de pouca troca, né? As relações familiares deturpadas e ou marcadas por punição e por coerção também aumentam as taxas, né? de consumo de substâncias e estamos nos direcionando mais para maconha aqui e um baixo, vou chamar de monitoramento, né? Familiar, que não é assim. Suporte. Sem dúvida, sem dúvida, suporte, acolhimento, monitoramento não é uma, não é monitoramento ostensivo, não é uma vigilância, né? No pé, porque isso também, uma pegação no pé, porque isso também acaba fazendo com que o ambiente seja expulsivo para este adolescente, mas tampouco ser acolhedor, receptivo, no sentido de deixar espaço para o diálogo e para a fala, né? Deixar o adolescente, o indivíduo em formação num papel de fala e não apenas de escuta de uma fala coercitiva, são fatores causais, né? Relacionados ao início, à experimentação, ao desejo do consumo de substâncias. É bem verdade que a gente tem que aqui também lembrar uma outra coisa. Infelizmente, mas essa é uma verdade, a gente tem pouco, né? Vamos combinar que estamos nós três aqui nessa conversa, esse diálogo, essa conversa importantíssima, importantíssima, vai para um podcast que pode ter acesso a menos pessoas do que nós gostaríamos, os conteúdos que eu publico nas minhas redes sociais e eu produzo e com muita atenção, eu busco as melhores informações para colocar no meu Instagram e assim como eu, vários outros colegas sérios, sérios, dedicados à saúde de uma forma geral fazem isso, mas isso tem pouco acesso, tem pouco apelo, tem pouco apelo, versus, versus, agora em tempos de pandemia e lives acontecendo com patrocínio e merchandising da indústria do álcool, agora da indústria da maconha um pouco também, 30% de todo o custo cinematográfico para essas produções hollywoodianas, 30% vem de merchandising e boa parte vem de um aporte da indústria do tabaco e da indústria do, recentemente chamado, infelizmente, mas achei bem apropriado o termo do ouro verde, que é ouro verde, que é a maconha. Então, a gente está falando de uma luta que é muito desigual, muito desigual, o alcance que nós temos é pequeno, mas importantíssimo e esse é o nosso papel, tenho certeza disso, versus o apelo do merchandising da indústria do álcool, da indústria do ouro verde, da indústria do tabaco, ou o apelo que a cantora, sei lá, Anitta tem, que é uma mulher bonita, atraente e que faz propaganda segurando uma cerveja ou a música dela de uma outra pessoa que o nome, se não me engano, é verde ou verdinha, alguma coisa do tipo, que é uma música, uma verdadeira apologia ao consumo recreativo do uso de maconha. Então, tudo que eu falei antes é causa. Isso tem muito, né? Tem muito, tem muito. Então, o apelo que nós temos aqui, por mais sérios e dedicados e estudiosos que sejamos, o nosso apelo é incomparavelmente menor do que o apelo que a indústria e a grana que se coloca em torno disso. Então, tem muito interesse, existe muito interesse na liberação, na liberação, na legalização do uso de maconha, porque, vamos combinar, a maconha é um produto, é um produto. E, se eu sou dona do produto, eu quero que, quanto mais pessoas tiverem acesso e comprarem o meu produto, melhor. Então, as condutas liberalizantes também estão levando muito em conta o comércio, a grana, o lobby da indústria por trás, né, dessa preocupação versus a nossa preocupação aqui de promover saúde, elevar informação de qualidade, mostrar o outro lado dessa mesma moeda e, se der, a gente poder promover e estimular condutas de prevenção. Fora que legalização, por exemplo, de maconha, mas de todas as drogas, de maconha é nosso assunto principal, legalização de maconha acaba fazendo cair por terra qualquer conduta no que diga a respeito à prevenção. Como é que tu vai falar em prevenção se a coisa é legalizada, não é? Como é que a gente vai falar em prevenção de uso de álcool se em qualquer boteco de esquina o uso está aí liberado com consumo, né, com algumas sanções que são facilmente transpostas. Então, essa é uma discussão pertinente e que, num conjunto enorme de causas, Rafael, para o uso de substâncias, eu colocaria tudo isso, fatores genéticos, ambientais, mas também comerciais aí, né, envolvidos, sem sombra de dúvidas. Pois é, tem uma coisa, imagino até que o Adaluso vai comentar, é isso que tu comentou, né, ou seja, existe um lobby muito grande e principalmente daquilo que a gente pode chamar de role models, né, dos papéis, né, os modelos, né, vindo muito da indústria do show business, né, a maconha até foi muito glamourizada, né, isso começou ali nos anos 90, mais ou menos, aqui no Brasil, pelo menos, né, e hoje atingiu patamares muito grandes, né, então, assim, normalmente até os pais que se preocupam, né, com essa questão dos filhos, né, eles ficam um pouco em desvantagem, porque afinal de contas é o pai contra o artista que o filho idolatra, o comediante que ele morre de rir, enfim, né, e toda a pressão social, né, que se cria para não só tornar, como tu estava falando, a maconha como algo permissível, inofensivo, mas às vezes até quase como uma obrigação social, né, como um rito de passagem para o adolescente se sentir incluído nas filhos. E aí, assim, diante disso, né, e ainda por cima, assim, a gente sabendo que hoje as famílias elas estão fragilizadas, índices de divórcios, né, dupla jornada de trabalho, uma série de coisas, né, como é que os pais podem lidar com isso, né, ou seja, como é que eles, não só eles possam identificar, né, se o filho está ou não utilizando, porque a gente pensa muitas vezes assim, tal, se o adolescente estiver usando maconha, vai ser identificado, é só ver lá, sei lá, que ele está, né, usando o rastafari, camiseta do, mas tá, esses são sinais óbvios, né, assim, eu imagino que há outros alertas um pouco mais sutis, que pode até pegar numa fase onde o adolescente está apenas ali cogitando, tendo que lidar com uma certa pressão social vinda dos colegas na escola, como é que a família, ela pode ajudar nisso, né? eu acho que tem duas coisas, dois em um aí nessa colocação bem importante que tu tá fazendo, Lucas, é, tem várias, várias formas de, algumas formas de a gente orientar os pais a comprovarem, né, comprovar mesmo o uso de alguma substância só fazendo um exame toxicológico, né, pelo screening urinário ou pelo screening da avaliação da queratina do cabelo, mas isso acaba sendo uma medida coercitiva que muito pouco impacto vai ter a longo prazo, que é o nosso interesse, né, com foco na abstinência e não apenas na redução de danos. então, de forma geral, em linhas gerais, é, seguramente o adolescente, o indivíduo que estiver fazendo consumo de uma determinada substância, não tô falando só de maconha, mas de uma determinada substância psicoativa vai apresentar alguma alteração comportamental, no caso, alteração comportamental, alteração do humor, vai haver alguma mudança do que é o seu padrão, vai haver uma mudança do que seja o seu padrão, queda de rendimento escolar, o que a gente pode sinalizar como um alerta? Queda ou mudança, né, negativamente falando do desempenho acadêmico, o indivíduo passa a ser mais, o adolescente passa a se comportar de uma forma mais hostil, mais irritável, mais distanciada, o comportamento, o ciclo sono-vigília passa a ser perturbado, o indivíduo passa a dormir mais em horários onde não tinha o hábito de fazer, não consegue se distrair com outras atividades, com outras programações de lazer, especialmente envolvendo familiares ou outros grupos familiares, houve uma mudança do grupo de amigos com quem a pessoa estava, né, interessada ou por quem demonstrava interesse de estar, especialmente o aporte das informações envolvendo grupos escolares ou grupos de outras atividades que o indivíduo tem, passam também a ser fontes importantes de informações, então estejam atentos, estejamos todos atentos à mudança de um padrão de desempenho acadêmico ou de desempenho no comportamento social, o indivíduo passa a fazer, a dar alguma demonstração, mais do que assim, ficar, sei lá eu, está com o olho vermelho ou não está, por conta daquela hiperemia conjuntival da vasodilatação, mas o desempenho acadêmico vai piorar, repetências são relativamente comuns, brigas acabam sendo mais constantes, conflitos e um comportamento mais hostil do adolescente acaba sendo mais frequente do que o visto até então, né, isso para drogas em geral, mas para maconha acho que mais marcadamente, não é um comportamento tão violento, mas é um comportamento mais irritável, mais hostil, né, com mais tendência à ocorrência de conflitos, como é que a família se posiciona diante disso, né, acho que é importante a gente ter lembrança do seguinte, isso é sinal, é sintoma de alguma coisa que está acontecendo naquele ambiente familiar, ninguém, por mais que isso exista, né, vamos combinar a curiosidade, a oferta, mas o indivíduo e a experimentação, mas vai ser mais fácil ou mais difícil de uma vez experimentando por curiosidade ou o que quer que seja, pressão social, como tu falasse, né, Lucas, vai ser mais fácil ou mais difícil continuar a depender com certeza de qual é o contexto ambiental familiar onde aquele indivíduo está inserido, aí entra, né, a participação acolhedora, suportiva, como disse o Rafael um pouco antes, dos pais, quanto pior, quanto mais expulsivo for este ambiente, maiores são as chances de uma, após uma experimentação, por qualquer razão inicial que seja, de aquele indivíduo achar interessante, mais atrativo fumar maconha com os amigos do que estar em casa. Então, o desafio dos familiares é criar um ambiente atrativo, tão ou mais atrativo do ponto de vista social, afetivo, principalmente, né, quanto maior ou melhor for a relação entre os familiares, especialmente entre os modelos, as referências que todos nós temos de pai e mãe, quanto maiores e melhores são aquelas referências, mais atrativo vai ser para aquele adolescente um ambiente familiar que vai poder, em algum momento, competir com o ambiente social e com seus amigos que estão usando maconha. Usar maconha, usar algum tipo de substância, fazer alguma experimentação, pode ser por uma série de coisas, mas o risco vai ser continuadamente maior, quanto pior for o contexto familiar. E aí, nesse sentido, a gente tem que lembrar do seguinte, e isso, isso causa um certo espanto em algumas pessoas para quando eu digo independentemente de como esteja o seu filho neste momento, busque uma ajuda para si. Busque uma ajuda para si. Tá, mas e o meu filho, como é que ele vai fazer e se ele está, eu tenho que, assim, bancando o mártir, eu tenho que evitar, eu tenho que proteger, eu não posso deixar que ele use determinada substância. Antes de sair fazendo qualquer medida heróica, achando que tu consegues controlar o comportamento do outro, e o outro inclui seu filho dependente de alguma substância, cuide de si, do seu comportamento, do seu comportamento familiar, da sua posição enquanto modelo, referência de comportamentos saudáveis para aquele indivíduo em formação. Não existe tratamento de dependência química sem tratamento familiar. Às vezes, de forma integrada, a gente faz uma terapia de família e traz o indivíduo junto, às vezes individualizada. É terapia do casal, do casal parental, não é terapia de casal, é terapia para o exercício adequado da parentalidade. Como é que eu posso exercer o mais saudavelmente possível o meu papel de pai e o meu papel de mãe conjuntamente com a outra, a minha dupla parental, e isso não tem nada que ver necessariamente com o desempenho da dupla conjugal, que aí é outro departamento, mas que também fica prejudicada com certeza. Então, tratamento de dependência química sem família dá para fazer, mas é um caminho espinhoso. Sim. Bom, a gente falou já bastante sobre... Só quero lembrar uma coisa sobre... Tem muita... Tem muita... Muito mito ainda ao redor dos grupos de ajuda mútua, ajuda mútua, os alcoólicos anônimos e os narcóticos anônimos. Esses grupos não devem ser por acaso que existem no mundo desde 1935, no Brasil desde 1947, no Brasil nós temos mais de 5 mil grupos e agora eles aumentaram uma barbaridade em número e em quantidade de participantes em razão das pessoas procurando recursos, porque houve um incremento significativo do consumo de substâncias listas e listas nesse período de confinamento em que todos nós ainda estamos. Também existem... Então, não deve ser por acaso esse ambiente coletivo de ajuda não é por acaso que também não existem... Não existe uma entidade superior nos alcoólicos anônimos, nos narcóticos anônimos. Todos ali são integrantes de... São indivíduos que têm algum problema com alguma substância e todos se ajudam mutuamente sem ter o papel de um psiquiatra, de alguém diferente deles. existem também os grupos para familiares, o Alanon e o Naranon, que estão também fazendo o trabalho em formato online. Muitos já voltaram para atendimento, para a realização de grupos de forma presencial, mas ainda com bastante cautela. Então, é tão importante quanto os pacientes participarem dos grupos de ajuda mútua, que são amplamente conhecidos, também existem aqueles grupos voltados exclusivamente para familiares e devem, a gente sempre deve encorajar a participação desses familiares nesses grupos, o Alanon e o Naranon, de forma independente dos seus familiares. Se eles vão ou se não vão, não interessa. A ajuda para si certamente vai repercutir positivamente numa ajuda para o familiar em questão. Sem dúvida. foi muito importante dar até esse aviso, porque às vezes a maioria das pessoas até desconhecem isso, que existe também serviços de suporte, orientação para a família que tenha um filho ou um ente querido passando por esse tipo de situação, por esse tipo de problema. Mas ainda dentro dos assuntos das drogas, mas tirando um pouco o foco agora da maconha, o vício da minha profissão como sociólogo é observar algumas tendências para tentar adiantar algumas coisas que possam vir. Então, assim, eu costumo, obviamente, como todo ser humano normal, eu assisto o YouTube por lazer, mas às vezes eu assisto o YouTube com o olhar sociólogo para buscar algumas tendências, principalmente na cultura pop, etc. E eu tenho observado vários artistas, vários YouTubers, toda uma linguagem já sendo formulada para tornar também glamourizada o uso de substâncias que se chamam as chamadas drogas químicas. Em especial, o êxtase, que foi uma droga muito popularizada ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, ela continua sendo utilizada, mas voltou, porque a maconha, o boom da maconha foi muito naquela coisa dos anos 60, os hippies, etc., e junto ali tinha as chamadas drogas alucinógenas, como o NSD e os outros tipos de ácidos. E hoje se volta um pouco também a uma glamourização, já se começa uma glamourização do ácido e do êxase, e do êxtase, inclusive até com uma terminologia, como é que eu vou dizer assim, para passar uma certa sensação inofensiva, como doce, bala, se fala muito. Nesse sentido, eu imagino que os prejuízos à saúde mental, psíquica, da pessoa que utiliza essas drogas químicas, sejam maiores. Eu queria saber um pouco qual é, porque também isso está atingindo muitos os jovens, em baladas, festas, já uma utilização bastante difundida, até onde eu consigo perceber, do êxtase e do ácido. Quais os efeitos dessas drogas sobre a saúde? É, talvez, é difícil arriscar dizer quais são as mais graves e as menos graves, né? Eu não gosto de fazer muito essa distinção, porque eu posso cometer aqui uma falsa, uma falsa ideia e induzir as pessoas a algo que não é real, de que existem drogas que são mais graves e que, portanto, existem menos graves, e essas menos graves, assim, está ok, né? esse discurso pode favorecer quem pode já ter alguma ideia nesse sentido e não existe, não existe, não existem drogas, há drogas menos graves, não existe, existem drogas que causam efeitos diferentes entre si, mas todas, todas, absolutamente, causam, trazem uma repercussão a nível psiquiátrico, neuroquímico, sem sombra de dúvidas, o que diferencia é, por exemplo, o tanto de tempo que aquela determinada substância vai levar para trazer o prejuízo perceptível, né? E aí, neste sentido, por exemplo, o crack é uma das drogas que mais rapidamente a gente consegue perceber o efeito lesivo, né? A curto prazo, em comparação, por exemplo, aí entram as drogas sintéticas. Drogas sintéticas têm um potencial dependógeno menor, menor do que maconha, por exemplo, e todas as outras. Maconha girava em torno de 8%, 9%, as drogas sintéticas têm um potencial dependógeno menor. Eu vou dever para vocês o valor exato, mas é algo em torno de 3%, 5%, então, o potencial de causar dependência é menor, o que justifica as pessoas poderem, conseguirem manter de tempos em tempos um consumo sem que aquilo se torne um prejuízo de saúde a ponto de fazer o indivíduo buscar uma ajuda reconhecendo que está trazendo algum prejuízo. É muito difícil a gente chegar a receber pacientes do consultório só porque tem algum problema relacionado ao uso de droga sintética. Não existe. Até porque essas drogas sintéticas, como o nome está dizendo, elas têm uma rapidez de produção que vocês não têm ideia. a gente está tentando descobrir o que exatamente MD, êxtase causam e já existem novas com outros nomes que a gente nem sabe bem o que está acontecendo com êxtase direito. Estou citando êxtase por ser a mais comum. A gente tem uma ideia de que sim, as drogas não por acaso chamam psicodélicas porque elas alteram a capacidade de percepção sensorial. As cores ficam mais intensas e os cheiros ficam mais aguçados e a pessoa fica sentindo amor e é muito mais amor, alegria e é muito mais alegria. Então, o estado de percepção sensorial, sensitiva e sensorial fica mais aguçado. Mas o potencial dependógeno é menor, o que justifica as pessoas usarem apenas em, sei lá, festas. A festa acontece a cada mês. Tudo bem, eu consigo ficar 30 dias sem usar. O potencial de causar dependência é menor. Então, se a gente pudesse categorizar o que é mais ou menos grave, eu diria que maconha é muito mais grave, muito mais, álcool muito mais grave do que drogas sintéticas. Mas vejam, eu não estou dizendo que não é grave, que não é um problema. Causam alterações, mas num potencial de fazer o indivíduo perceber que aquilo traz prejuízo muito menor e, portanto, o indivíduo busca muito menos ajuda para este problema exclusivamente. Porque, enfim, pode-se passar algum período longo de tempo sem que aquilo represente algum prejuízo mesmo funcional, executivo funcional. Então, assim, se ouvia muito dizer, então é um mito, por exemplo, se ouvia muito dizer das drogas sintéticas, que o fulano tomou e aquilo ficou no organismo e daqui a pouco aquilo é ativado e a pessoa, ou a gente diz ali, ah, o fulano tomou um ácido e não voltou nunca mais, desenvolveu uma doença psiquiátrica cesera, etc., e permaneceu na viagem, como se diz, para sempre. É mito isso ou é verdade? Isso é verdade. Isso é verdade. Tanto, todas as substâncias psicoativas têm um potencial psicotizante, não necessariamente esquizofrenizante, né? Psicotizante quer dizer desenvolver um episódio psicótico agudo que cronificou, que pode vir a ser, ter o nome de esquizofrenia, mas não só. Os indivíduos passam a, podem ter um risco, só estou dizendo que o risco de desenvolver um episódio psicótico e voltar ou não e aquilo cronificar, usando drogas sintéticas é menor do que maconha, por exemplo, em qualquer das suas subespécies. Mas não é mito, é verdade, né? Loló, cola de sapateiro, que são as drogas químicas, sintéticas, mais baratas, vamos chamar assim, Tem um potencial psicotizante maior, porque a mistureba toda de mil componentes que existe naquelas substâncias aumenta o risco aos agravos de saúde, não só a mental, clínica também, né? Mas não é mito, que fique bem claro, não é mito. É verdade. Aproveitando isso, né? Mencionou o Loló, a gente está na época de carnaval, né? Com a pandemia, muitos dos carnavais, muitos, eu acho que todos, né? Carnavais de rua foram cancelados, mas normalmente nessa época, no Brasil, se utiliza muito o tanto Loló como o famoso lança-perfume, né? Eu nem sei se são sinônimos, se são diferentes, mas enfim, são duas drogas que são consumidas, né? Principalmente nessa ocasião. Qual é os prejuízos que elas têm para a saúde? É mais ou menos similar ao êxtase, ao ácido? Eu vou te... Em termos de lesão, de dano neuronal, tudo é muito similar, levando em conta que o sistema de recompensa cerebral é o mesmo. O tempo de... O tempo que se leva para aqueles efeitos aparecerem é que varia. Eu só quero deixar uma coisa registrada aqui. existe uma... Existe uma diferença grande em termos ditos. Então, muitas vezes, a glamorização das drogas e a gente vem observando uma mudança no padrão do consumo das drogas, não é? Na década de 60, 70, maconha era... E drogas hoje, que a gente conhece como sintéticas, eram as mais prevalentes, né? Maconha mais do que qualquer outro. Aí, na década de 80, a gente vem fazendo uma importação, né? Do uso de substâncias cerca de 10 anos depois daquilo que acontece lá nos Estados Unidos. Na década de 80... Mais ou menos 80, 80, 80, 80, 80, 90, 80 para 90, as drogas, maconha foi dando lugar ao início de cocaína inalada, injetável, depois inalada, depois o crack na década de 90, 2000, e aqui no Brasil, cerca de 5, 10 anos depois, a coisa vem acontecendo. Então, hoje em dia, a população que usa, o perfil da população que usa crack, loló, lança perfume, cola de sapateiro, perfil é muito... Perfil sócio-econômico é um versus o perfil de indivíduos que usam MD, êxtase, ou drogas, outras drogas sintéticas, maconha sintética. Então, a gente tem que diferenciar o perfil do usuário potencial dependente de acordo com, né, as suas condições sociais, econômicas, educacionais, e isso diferencia o perfil do consumo de uma ou de outra substância. Então, quando a gente fala de crack, loló, cola de sapateiro, são drogas baratas, são drogas baratas, uma bucha, um pino de cocaína, custa em torno de 20 reais. Com um pino de cocaína, a pessoa pode consumir, pode produzir até 300 reais de crack. Cada pedra de crack é 5 reais. Então, é muito, é muito, é muito crack para uma pequena, né, entre aspas, quantidade de cocaína. Então, o perfil de usuários dessas drogas mais baratas certamente é uma população que não é tão estudada assim. Então, os dados que a gente tem são pequenos de uma população marginalizada e que é essa que consome essas substâncias. Então, falar em carnaval, loló, lança perfume, a gente está falando de uma população que talvez não frequente esses carnavais que são estudados. Percebe? A gente teria que falar aqui sobre consumo de drogas sintéticas, álcool, maconha e cocaína em festas glamourizadas, digamos assim, de carnaval. Então, seguindo a nossa conversa sobre, né, na linha do crack, ela é, o crack é uma das substâncias mais temíveis, ao ponto de que eu não me lembro assim de ver na mídia a glamourização do crack, que é a mesma coisa, da mesma forma que se glamouriza a maconha. e eu também já ouvi falar de que a primeira vez que a pessoa usa o crack, já na primeira vez a pessoa fica viciada, e já é realmente uma luta para a pessoa conseguir se livrar daquele vício só uma vez, depois que usou. É verdade isso aí? E, de fato, o crack, qual é o perfil também do viciado nessa droga? O crack é uma droga, como eu disse, muito barata, muito barata. Uma pedra de crack custa em torno de cinco reais, então, quem não tem grana para consumir drogas em que um pino de cocaína custa vinte, drogas sintéticas muito mais do que isso, então, acaba consumindo uma, a substância que está disponível, que é disponível. Cachaça, hoje em dia, é mais barato que água. Um litro de cachaça é mais barato que água. Então, acaba que o perfil do usuário é, por vezes, muitas vezes, moldado de acordo com os seus recursos, sociais, econômicos, principalmente. O que torna o crack, o crack é uma mistura de resíduos e restos de uma, não só de cocaína, uma mistura de muita coisa, mas é feito a partir da pasta base da cocaína. Então, o efeito, quando a gente fala em cocaína e crack, nós estamos falando da mesma substância, mas o crack sendo uma cocaína muitíssimo piorada. Por que que crack, então, é muito pior do que cocaína se a gente está falando da mesma substância em termos de princípios psicoativos? Especialmente por conta da via de administração. O crack fumado leva cerca de oito, e isso é incrível, oito segundos para atingir o cérebro. Em cerca de trinta minutos, o efeito já se esvaiu. Então, a cada trinta minutos, o indivíduo vai estar mais vulnerável e desejoso por ter aquela droga que em oito segundos causa um efeito bombástico, bombástico. Então, o potencial dependógeno é proporcional, isso não está para crack, o crack é o exemplo clássico, mas o potencial dependógeno é diretamente proporcional ao potencial destrutivo da droga. Isso não quer dizer, e o crack levando oito segundos, não tem nada que, sei lá eu, só em ambientes de anestesia para fazer uma cirurgia, uma droga demora tão pouco tempo para fazer tantos potenciais, potentes efeitos. Isso não quer dizer que não tenha tratamento, claro que torna o tratamento muito mais difícil porque a gente tem que lutar contra a disponibilidade, o fato de ser barato, a desestrutura familiar e, claro, o potencial neurobiologicamente altamente dependógeno dessa droga. Não quer dizer que não tenha tratamento, não podemos dizer que tenha cura, a gente não fala em cura, em dependência química e transtornos mentais de uma maneira geral. Existe um controle, mas que exige dos órgãos cuidadores e da família um ambiente de continência muitíssimo mais alinhado do que em tratamentos de outras dependências. Seguramente. E com relação à cocaína, quais são os problemas que ela representa para o usuário e quão disseminado é o uso da cocaína no Brasil? Os dados, quando a gente fala em epidemiologia, os dados de dependência de cocaína e de crack não são... No último levantamento de 2016, eles separaram, mas, classicamente, os dados epidemiológicos colocavam dependência de cocaína e crack tudo num bolo só, justamente porque a gente está falando da mesma substância. O último levantamento de 2016, que é o terceiro, o Lenude, separou dependência de cocaína e dependência de crack. a gente está falando também algo em torno de menos de 1%. É um pouquinho mais... Um pouquinho menos do que maconha, para vocês terem ideia. É algo em torno... É menos do que 1% em termos de dependência. Em uso, a gente certamente tem um percentual maior. O problema da cocaína, o que a gente tem... São vários. Todos que eu já falei a respeito de dependência química, sistema de recompensa, desinibição comportamental, mas aquele para o qual a gente precisa ter um alerta especial são os eventos vasculares, cardiovasculares relacionados em indivíduos jovens, até 40 anos de idade. A principal causa mortes de infarto em indivíduos jovens é evento cardiovascular relacionado à overdose por cocaína. AVCs, especialmente esquêmicos, mas não só, e infarto em população jovem tem relação... a gente sempre tem que desconfiar e investigar intoxicação aguda, overdose por cocaína pelo seu efeito vasoconstritor subsequente. Agora, finalizando, a gente sempre faz entrevista e está com uma certa tradição, uma tradição recente que é pedir para o entrevistado dicas de leituras. Nesse sentido, sobre esse assunto, drogas, pode ser voltado à maconha ou de maneira geral, a gente queria te pedir duas dicas de leituras. Uma direcionada aos pais, pessoas que... Não só aos pais, mas à família de maneira geral que tem para lidar com a questão das drogas e a outra para os jovens. O que seria uma boa literatura para eles entenderem um pouco dos riscos do uso de drogas se tu puder nos indicar. Claro, claro. Tem... Eu faço parte... Já vou... Já estou me lembrando de indicações digitais também, porque em tempos tão hipermodernos e tecnológicos, acho importante a gente aproveitar esses recursos, né? Para o bem, não só para o mal. Existe uma associação, Associação Brasileira de Estudos sobre Álcool e Outras Drogas, que produz uma série de materiais e materiais são livretos, né? Disponíveis de forma gratuita no site da ABEAD, A-B-E-A-B-E-A-D, ABEAD. Existem lives, palestras, eventos gratuitos voltados para a população, então no site da ABEAD tem um link voltado para a psicoeducação de materiais de livretos informativos a respeito só sobre dependência química. tem um livro que eu gosto e sempre que possível recomendo para todos os familiares que eu atendo de pacientes com algum transtorno relacionado ao uso de substâncias que se chama Seu Adolescente Desafiador do Russell Barclay que é um professor de pediatria e psiquiatria e pediatria da Medical Institute ou University, agora não me lembro, of South Carolina. Depois a gente pode colocar por escrito se for melhor. O nome do livro é Seu Adolescente Desafiador. É um livro que traz dicas, orientações, informações sobre como manejar situações conflitivas, embora o título diga Seu Adolescente isso serve para qualquer problema familiar do ponto de vista interpessoal, né? Como tratar de forma assertiva com seu adolescente, como estabelecer regras de maneira assertiva e não conflitiva, que é a base do tratamento familiar quando a gente está falando de dependência química. E existe uma outra recomendação que eu sempre faço para familiares e aí também para indivíduos que querem se informar a partir de uma fonte segura e confiável, que é um livro que se chama Maconha, Tratamento, Prevenção e Políticas Públicas da Alessandra Dio, da Sandra Pilon e colaboradores e mais uma série de outros colegas que escreveram capítulos a respeito de como é que surgiu maconha no mundo para que serve danos, efeitos colaterais, danos psiquiátricos e clínicos e também fala sobre, a gente não falou hoje, mas serve para uma outra oportunidade, sobre o canabidiol, muito está se falando atualmente o uso terapêutico do canabidiol que é muito diferente de a gente falar de maconha medicinal, maconha não é medicinal, maconha é uma coisa, canabidiol é outra coisa, canabidiol é um dos componentes, um dos mais de 450 componentes presentes na canabissativa e este sim tem um potencial terapêutico, então ali neste livro um dos capítulos eu e outros dois colegas escrevemos especificamente sobre o canabidiol e o uso terapêutico que é muito diferente de falar que maconha a planta é usada para fins terapêuticos o que não é verdade. Então tá, muito obrigado por essa excelente conversa doutora Natália disponibilizar o tempo aí, a gente está para quem não o pessoal que está nos ouvindo não vai saber mas a gente está gravando aqui no meio do feriado disponibilizado o tempo aí do feriado dela na agenda dela foi ótima a nossa conversa esse tema é muito importante como foi reforçado há uma série de mitos e uma guerra de informações que o outro lado leva vantagem mas a gente tem que fazer aí a nossa a nossa parte quero te agradecer novamente por ter dado essa entrevista para a gente imagina eu que agradeço mais uma vez a generosa e gentil oportunidade para esse espaço que para mim é sempre sempre motivador quando a gente está fazendo a nossa parte e contribuindo para a saúde individual familiar e coletiva eu agradeço muitíssimo e desejo sucesso sucesso cada vez mais aí para o podcast obrigado então pessoal esse foi o Ordem Natural Entrevista por favor reforçando curtam aí a nossa página no Facebook inscreva-se no nosso canal lá no Telegram e nos siga no Twitter no Instagram e no YouTube também nós temos lá o áudio do podcast por hoje então é só até o próximo episódio fiquem com Deus e até a próxima Música Música Legenda Adriana Zanotto